Dá não, gente! Eu sou muito fã disso aqui, caralho! 3, 2, 1, vai! Desculpa! Desculpa! Eu tava entrando no clima do Kepler, tá? Eu falei, ah, velho, eu tô... Eu tô tão feliz, tô tão de boa! Vou começar a gravar antes. Peraí, gente, só tem legenda em coreano? Ai, não, hein, PlayM, na moral, caraca! Ô, meu Deus! Ô, meu Deus! Mas bora, bora, vamos lá! Legenda improvisada, mas let's go! Ah, detalhe, tá? Você que já é velho da live, pode pular esse aviso aqui, tá? Você que é novato, só pra avisar, o canal é meu, eu pauso quantas vezes eu quiser, tá? Porque eu gosto de externalizar o máximo possível as coisas que estão se passando dentro da minha cabeça, tá bom? Não vou parar de pausar os reacts só pra agradar as pessoas que não gostam de pausa. Mas, let's go, let's go! Agora sim, vamos! Ah, eu escapei de tudo, tá? Não vi spoiler nenhum, não vi imagem nenhuma, não vi cabelo, roupa, nada! Consegui me blindar bem pra esse comeback. Ai, é sacanagem. Agora eu já quero comer uma pizza. Eu vou ter que juntar pizza hoje. Porra, a nossa Bahia, Bahia, esse cabelo, meu Deus! Eu esqueci o que eu ia falar. Eu pausei o vídeo pra falar alguma coisa. Eu esqueci o que eu ia falar. Por que esse ser humano é muito lindo? Meu Deus! Ai, porra. Porra! O teu família... Você sabe aquela minha promessa de botar só três músicas... De botar só duas músicas do mesmo artista no top 30? Acho que temos mais um grupo Que vai furar isso Você tá tão fofa, meu Deus Isso, mulher Ai meu Deus do céu Eu virei o K-poper que eu temia Me tornar um dia Não o K-poper que eu odeio O K-poper que eu odeio é o K-poper tóxico Geralmente Only fandom Que gosta de arrumar briga com fãs de outros De outros grupos Esse é o K-poper que eu odeio Tá Agora o K-poper que eu não queria me tornar Era o K-pop Que tipo Fica muito mais impactado com o visual Dos seus grupos favoritos do que com a música em si Isso aqui não tá lembrando pra vocês um pouquinho Ring Mabel do Billy não, gente Mas é uma tendência total É, era só os riffs, tá? Era só os riffs que lembram Ring Mabel A música foi pro outro lado Completamente diferente agora Vamos lá Só pra deixar claro Ricardo Você nasceu pra se vestir assim, mulher Você nasceu pra se vestir assim Se por acaso tiver alguém que tem crush em mim assistindo esse react Vocês já sabem como se vestir Desculpa Vamos, vamos, vamos Meu Deus, cara Meu Deus Pó Caralho Ô, ô, porra Mano O p άλλà O pezinho dessa música Ou o ritmo Energia É tipo Tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá Aí quando você acha que vai dar uma acalmadinha Não Aí vai dizer Tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá Fica Tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá Porra Não tem uma pausa pra respirar Nisso aqui, cara E aí, Dana Chutin, como é que você tá? Vai, Chiro Chirin Ó, nossa, esse A pausa foi perfeita, meu Deus, meu Deus, meu Deus Já fiquei sabendo A única, quer dizer, eu tinha tomado um spoiler Mas não, tipo, de como é a música Mas de algo que falta na música Que são linhas da Barrie Eu não vou parar o vídeo Pra falar tanto sobre isso Mas Eu concordo com a grande maioria Das opiniões aí Que, tipo, esta bendita empresa Tá sendo desgraçada pra caralho Tá com relação a isso Mas, mano, que momento de pausa perfeito esse, hein? Ué? Legenda A legenda morreu Eu tô tentando entender como é o conceito desse vídeo Não tô entendendo Mas, pelo visto, cada uma das meninas é especialista Em algum tipo de arte De assassinato Eu consigo imaginar elas facilmente como personagens de Assassination Classroom Pra quem não sabe, é um anime O anime Fofo Mas que envolve assassinato ao mesmo tempo Quem nunca assistiu Dá uma procurada Acho que vocês vão gostar Mas quem dirigiu o vídeo Tá de parabéns, tá? Mano Isso é um detalhe muito importante Quem dirigiu esse vídeo Tá de parabéns Tá trazendo muitos elementos de filmes de ação Tá ligado? E o que tá trazendo um ritmo muito bom Combinando com a atuação das meninas Mais a intensidade da música Tá criando-se um clima Tá A direção do vídeo A edição do vídeo Tá ajudando a gente a abraçar o conceito Da música Tá ligado? E isso tá muito bom Isso tá muito bom Faltou 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 falar de você, né? Do Nayeon Espera Mas Tiro Center? Finalmente? Finalmente? Pô, esse pós-refrão Tipo Eu não sou fã Da música Win-win Como tudo Mas o pós-refrão de Win-win Nha-ha-ha É Vive na minha mente Até hoje Tá? É É sem parar É em looping Tá? E o pós-refrão de refresh É muito forte também Gostei bastante da música Só que eu acho Que eu gostei Mais do vídeo Do que da música Mas o que é que tá acontecendo comigo? Nas últimas semanas Tá sendo muito disso Eu tô adorando Eu tô tipo Tô gostando das músicas Mas não é O meu ponto É Que eu mais gostei Eu tô gostando mais do vídeo Geralmente Do que da música É Foi assim com Dreamcatcher Foi assim com Strike Kids Agora com Kepler Foi assim com Kingdom É spoiler aí Pra quem é fã do Kingdom Mas tipo Mano Que isso Véi Nossa Eu acho Que podemos falar Um pouquinho Sobre isso Até porque Não tem mais Como Alguém duvidar Do meu atestado De Clebinho Depois de tanto tempo De tantos vídeos Né? Eu assisti O Grossplanet 999 Depois do grupo Já ter sido formado Justamente Pra Eu não sofrer Com Formação Final do grupo Ah eu queria Que fulana Tivesse debutado E Obviamente Os moderadores Meus amigos Pessoais Já sabem disso Mas eu nunca falei Abertamente Né? Eu falei lá No início Que tipo Quando o grupo Foi formado Eu não fiquei Satisfeito Com uma pessoa Que pra mim Não tava pronta O suficiente Pra debutar ainda Essas eram As minhas palavras Baseado no desempenho Que eu vi dela No reality show E essa pessoa Nada mais Nada menos Eu vou falar É a Barrie Tá? Quando o grupo Foi formado Eu Senti Eu Tipo Eu senti Vendo ela No reality show Demonstrando Segurança De que ela não Tava se sentindo Totalmente Confortável Totalmente Confiante Nas suas Capacidades E Tipo Eu até falei Com os meninos E com os meus amigos Na formação Final Eu Aceitei Todo mundo De boa Menos a Barrie E eu teria Trocado ela Pela Maia Tá? Só que Hoje Ela tá pronta Tá? Não só hoje Já Eu acho que Desde De up Tá ligado? Eu sinto Eu olho pra ela E vejo Confiança total Tá ligado? E Ó Isso aqui Não é nenhum tipo De perseguição Não é que eu era Hater da Barrinha Nem nada Tipo Eu sentia isso Por exemplo Com a Mina Do Twice E tipo Eu sou cadelinha Do Twice Desde a primeira Música delas Tá ligado? E eu falava Tipo Abertamente Gente As vezes Eu sinto Que a Mina Não tá Tão solta Parece que a Mina Não tá Confiante Parece que a Mina Tá insegura Mas Depois Daquela Música De Natal Que o Twice Lançou Eu comecei A enxergar Tipo Uma pessoa Totalmente Confiante Do que ela faz Tá ligado? Segura Tranquila Confortável No trabalho Dela ali E já em up Eu comecei a sentir Isso na Na Barrie Já em up É Eu sei que pouca Gente vai entender Essa referência Porque são poucas As pessoas que gostam De futebol E que pop Ao mesmo tempo No início do ano Eu falava Não é que eu falava Mal do Vinícius Júnior Eu falava Véi Eu gosto muito Do Vinícius Ele tem um potencial Absurdo Para ser O principal Jogador Da seleção brasileira Para a próxima geração Depois dessa Copa Mas eu ainda acho Que ele não tá pronto Tem alguns Probleminhas De desempenho Dele Que me fazem Sentir que ele não tá pronto Para ser titular Da seleção brasileira Na Copa do Mundo Eu acho que esse ideal Para ele seria Ser reserva Mas Eu também falava Eu sinto Que ele precisa Desse tempo Como jogador Lá no Real Madrid Justamente Para pegar Essa confiança Para pegar Essa rodagem E tá pronto E hoje O Vinícius Júnior É meu jogador Brasileiro Favorito No futebol europeu É meio que Eu sei que é complicado De vocês Terem essa noção De De comparação Até porque No mundo do K-pop Eu sei que vocês Estão muito acostumados A tipo A pessoa Estar disfarçando Crítica Disfarçando Hate Através de crítica Tá ligado? De falar mal E justamente Por isso Eu tinha muito medo De externalizar Essa parada Que eu senti Com relação ao Barry Tá ligado? Dentro do reality show E nas primeiras músicas Nas primeiras apresentações Do Kepler Hoje Eu tô falando abertamente Porque eu tenho Confiança Total No que eu sinto Com relação às meninas Principalmente Com relação a ela Tá ligado? O que eu sentia Com relação a ela Não era hate Eu sentia o potencial Eu via o potencial ali Mas No que eu tinha visto Dentro do reality show Pra mim Eu sentia ela Ainda insegura Hoje eu não vejo Um pingo De insegurança nela Um pingo sequer Estou Satisfeitíssimo Tá? Satisfeitíssimo Se fosse aí No início do ano Eu ainda Manteria essa opinião Mas hoje Fique, Barry Fique com nós Chega mais Tchau Estou te mandando Um abraço virtual Tá? Opiniões mudam As pessoas Evoluem Tá? E Espero que vocês entendam Que não era hate Era Eu só achava Que ela não tava pronta Pra realmente Debutar ainda Hoje Ela é uma idol formada Não sinto um pingo De insegurança Só queria analisar isso Pra vocês Eu sei que vai ter Pelo menos Umas cem pessoas aí Que vão me xingar Pra caramba Por ter sentido isso Antes Muita gente vai falar Ah não Moreno tá inventando Uma meta Só pra gerar Bafafá e ter Não gente Não Eu sou totalmente Eu tenho total Consciência De que Kepler Hoje é um dos meus Grupos K-pop Favoritos Aí você pode falar Ah o Moreno Vai sofrer muito Quando o grupo acabar Ah não Vou ficar tristinho Vou Eu vou ficar tristinho Mas não vou sofrer Que nem Os meus amigos Sofreram com O Fingo Azone Né Neijo Né Pedro Né Bagunça Como é que vocês estão Tudo bom Mas é isso Tá gente Com relação A música Eu acho que eu sinalizei Bastante o que eu tava sentindo Tá É Dentro Do react Dentro dos 3 minutos e 30 De música Tá bom É uma bagunça Mas é uma bagunça Organizada E eu gostei Muito do ritmo Se eu vou Viciar Mais do que Mask E Up Não sei Só o tempo Ira dizer Mas eu gostei Bastante da música Tá É que Up E Mask Tipo Principalmente Mask Mask É garantia Que não vai estar No top 30 Mask É garantia Que vai entrar No top 10 Do ano Não sai nem a pau Tá Mas é isso Povo Muitíssimo Obrigado pela sua companhia Tá Eu era Eu tinha meio que Medinho de falar Sobre isso Que eu sei Que é um assunto Delicado Pra muita gente Justamente Porque eu tinha Medo de possível Hate Que eu tomasse Mas hoje Eu tô totalmente Confiante Tá ligado É a mesma coisa Que eu sinto Com relação Ao BTS A mesma coisa Que eu sinto Com relação Ao Blackpink A mesma coisa Que eu sinto Com relação Ao Strike Kids Ao 80's Tá ligado Que são grupos Que eu amo muito E não tem Medo algum De comentar Sobre alguma coisa Que pode ser polêmica Porque se a pessoa Quiser me odiar Não vai influenciar Em porra Nenhuma O amor Que eu sinto Pelo grupo Quem quiser Me odiar Por ter sentido Isso no passado Com relação Ao Barry Me odeia Vai mudar Porra nenhuma Na minha vida Tá ligado Eu tenho A total Eu tenho A total convicção Do que eu sinto Pelas meninas Os meus amigos Sabem Do que eu sinto Com relação Às meninas O pessoal Que assiste As minhas lives Diariamente Sabe O que eu sinto Com relação Às meninas Então Eu não tenho Por que ter medo De gente idiota Que Não vai conseguir Me interpretar direito Né? Espero que vocês Me entendam Gente Até a próxima E eu fui Tchau, tchau